e já é mais de duas horas da manhã e a gente vai descansar aqui um pouquinho agora é tentar dar aqui alguma coisa para a esmeralda comer e a gente vai levantar de manhã daqui a pouco a gente levanta de novo a mãe tem um dia corrido vai dar tudo certo viu a gente vai chamar a mãe amanhã porque ela tem que vir para casa é vai dar tudo certo viu então assim é sei que ajudar jude sei que não pode ajudar não atrapalhe não